Foi num leilão pela internet que este trabalhador que não quer se identificar encontrou o carro que procurava para a esposa. Ano 2016, mas novinho, com poucos quilômetros rodados. Valia 47 mil. Ele deu um lance de 38 mil reais, já na reta final. Tive que ser rápido, porque faltava um dia apenas para o encerramento do leilão. Eu dei o lance, fiquei acompanhando de hora após hora até o final do leilão. Até os três segundos finais, eu até tirei uma foto do site para que realmente comprovasse que eu tinha arrematado o veículo. No mesmo dia, ele fez o depósito em dinheiro na conta de Kemuel de Lima Penteado. O resultado, você já sabe, é o que acontece todos os dias. Ele caiu num golpe. O carro não chegou e nem vai chegar. Tanto que depois que pagou, ele nem consegue mais acessar o site. O login dele foi bloqueado e o site continua ativo para fisgar outros compradores. Já está aberto um outro leilão para encerrar daqui sete dias. A preocupação dele agora é que o Brasileilões.com.br use os documentos que ele enviou para o cadastro para aplicar outros golpes. Os documentos que nós temos pessoais é tudo que a gente tem na vida. Então, cuide deles para não acabar caindo nas mãos de quem não deve. A primeira providência da polícia é evitar que a quadrilha por trás do site faça outras vítimas. Precisamos investigar para saber qual é o provedor que colocou o site no ar, quem que é o responsável por colocar o site no ar, para que possamos solicitar com base no registro da ocorrência a suspensão desse site do ar o mais rápido possível. O delegado diz que está cada vez mais fácil cair num golpe pela internet. Os sites estão mais bem feitos e com um padrão de atendimento capaz de enganar qualquer um. Não é só idiotas, não são só pessoas menos esclarecidas que estão caindo nesses golpes. Então, é sempre importante que haja uma atenção redobrada, que não haja pressa na transferência de valores para quem quer que seja.